E aí E aí E aí Fala galera mais um vídeo aqui pro canal da Sun Channel e saindo pro canal Universe Mode aqui no Elimination Chamber Perper View abrindo Com a Elimination Chamber Match valendo Cinturão Intercontinental Temos Luke Harper, Roy Back, Daniel Bryan Sam Zane, Barry Corbin E Tyler Breeze Vamos ver que eu vou controlar Essa match aqui Daniel Bryan Que interessante A gente não vai começar então Vambora Vamos começar com o Harper e o Roy Back Harper já deu um slam Será o slam em cima do O Harper que venceu o Ziggler Pra se classificar, é engraçado porque o Roy Back Também venceu o Ziggler pra se classificar Então os dois começando ali como Número 1 e número 2 Olha isso O Harper jogando Oh Roy Back contra o Corner E agora O que que ele vai aplicar? Vai aplicar um slam Suplex, sei lá Em cima de Roy Back Lembrando que A gente vai ter outra Elimination Chamber Match No nosso main event The Miz vai ter que defender seu cinturão WWE World Heavyweight Tyron contra Jericho Kevin Owens, Seth Rollins, AJ Styles E a gente não sabe Na verdade a gente não sabe Se o Seth vai competir Mas provavelmente Provavelmente mesmo Ele não vai competir Vamos lá Olha isso Oh Lembrando que Eu esqueci de citar um Superstar que vai estar nessa match O Zack Ryder E agora Entrando em terceiro ali Corbin Olha isso Corbin entrando na match Colocando o Ryback Nas cordas Ryback reverteu com esse kick na barriga Será que vai ter um Double Team? Acho que não Porque também Sei lá Agora um Big Boot O Ryback foi pra cima de Harper Então como eu falei pra vocês WWE Were reverter o Underline The Miz vai ter que defender contra Jericho Kevin Owens, AJ Styles Ryder E a gente ainda não sabe Se o Seth Rollins vai poder competir Se vocês não viram no pre-show Do Pay Per View Do Elimination Chamber Ele foi atacado no Backstage A gente não sabe por quem Mas foi feia a situação E quase o Ryback eliminado Se você é eliminado Você tem que sair da cela ali Do Elimination Chamber E até Continua até o último ser eliminado E o último Superstar ficar de pé Mano Que estranho Eu coloquei certinho A numeração de quem entrar O Tyler Breeze era pra ser o último Pra você ter noção Tá bugado esse jogo Mas tudo bem Vamos lá Breeze entrando ali Tyler Breeze vs Baron Corbin Se eu não me engano Breeze pinfou o Corbin Pra ganhar o NXT Title E agora os dois Na batalha valendo Cinturão Intercontinental Aqui do main roster Ryback vs Luke Harper Ryback Jogado para fora do ringue Na estrutura de metal Que dói pra caralho E agora Luke Harper fazendo a contagem Em cima de back Não Ryback into Sobraram Sam Zen E Daniel Bryan Kick na cara De Baron Corbin By Tyler Breeze Jogou ali Breeze caiu Harry Karana não Power Bomb Vamos ver quem vai ser o quinto a entrar Daniel Bryan ou Sam Zen É o Sam Zen Mano Pra vocês terem noção O Daniel Bryan era pra ser o terceiro E o Sam Zen O quarto Mas tudo bem Não Acho que o Sam Zen Era pra ser o quinto Harper reverteu ali Tentou Uppercut Não deu certo Ryback Belly da Belly suplex E agora Sam Zen E Tyler Breeze em cima de Baron Corbin É engraçado porque os três fazem parte da NXT E agora Double Team O KO na cara de Corbin Não Olha isso From behind German suplex Em cima de Ryback Tyler Breeze pra contar em cima de Corbin Não 2.5 E agora Luke Harper Será o Power Bomb Pra eliminação né 1 2 No Ryback into Ninguém eliminado ainda E agora sim O último a entrar O campeão intercontinental Que tem uma tarefa difícil Difícil mesmo Vai entrar agora Back suplex em cima De Sam Zen Aplicado por Harper Vamos lá The Yes Movement Vamos lá Entrar aqui nessa match A gente vai começar aqui no Breeze Vem pra cá Breeze Não, pera aí galera Tá bom, pode ser esse aqui Vem cá Ryback Ryback vai ser o primeiro eliminado Temos aqui Insegure Não, pensei que foi Insegure Não foi Insegure Agora sim Insegure Se eu não me engano O Luke Harper aplicou Discus Clothesline No Sam Zen Mas o Sam Zen escapou Ryback reverteu Jogou o Bryan no corner Levantou mesmo Ah, complicou o Bryan Ele vai aplicar o quebra-cul Aplicou o quebra-cul Aplicou o quebra-cul O quebra-cul Em cima De Daniel Bryan Minha Clothesline Nossa, que dó do Bryan Já chegou apanhando Look at that Pra contagem Não, Daniel Bryan Já escapou Contagem ali Do Sam Zen Em cima do Harper Do Tyler Breeze Em cima Do Do Baron Corbin E o Ryback vai tentar o Fincher Reverti Reverti Vem pra cá Vai se fuder agora Mais um Mais um Vários kicks Agora Insegure Tchau Beck One Two And Three Ryback eliminado Oh Blue Thunder Bomb Não Baron Corbin conseguiu Que que isso ali Deu um lag lindo agora Vamos bater no Corbin Alguém Alguém Double Team aqui Não Ah, ele reverteu Complicou Tá com o End of Days ali Preparado Reverti Reverti também Vem pra cá Oh Não, Corbin de novo Look at that Vai colocar nas cordas ali Não, Bryan Vem pra cá Vem pra cá Puxou pro meio do ring Double Arms Butterfly Suplex Vem pra terceira corda Oh Daniel Bryan Flying Headpot Is over Vai ser juiz One Two No Baron Corbin Two and a half Thomas chute nas costas Vem pra cá Colocou ali Dá pra fazer um negócio aqui? Não dá Pensei que dava Mas não dá E agora Look at that Daniel Bryan Joelhado na barriga de Corbin Mais uma E a luta tá correndo solto ali Entre Breeze Luke Harper E Sami Zayn Vai pra contagem de novo Luke Harper em cima de Zayn Não, o que que sou ali? Vem pra cá Tome esse uppercut O Bryan dominando essa match aqui Pelo menos contra a Corbin Toma mais esse soco Mais esse O que Bryan? Vem pra cá que você vai tomar um yeslock Vem Cadê o Harper? Cadê o Harper? Tá bugado Eu tô apoiando Eu tô apoiando Oh, Power Bomb Vai tentar a contagem em cima do Bryan Não, Bryan escapou Meu Deus, para com isso Snap suplex em cima de Daniel Bryan Luke Harper jogou Ah, nossa Jogou o Sami Zayn Nossa, o que que tá acontecendo ali? Tá tudo bugado Olha isso Para Entra cá Não, para Para Isso Vem pra cá Ah, meu Deus Toma Isso O Sami Zayn tá muito bugado Vocês não tem noção Agora Daniel Bryan Yeslock em cima de Daniel Bryan Em cima de Baron Corbin Baron Corbin vai tapar Vai tapar Vai tapar Steps out Baron Corbin tá eliminado também Daniel Bryan dominando essa match Vem cá Zayn Vem cá Vem cá Todo mundo quer ver isso E agora Será o Power Bomb By Luke Harper Ou quase Vem pra cá gente Ou Ou Zayn Vem Nossa, fudeu Fudeu não Toma Nossa, que bug E Foca nele aí Vem cá Vem cá Toma não Reverteu o Sami Zayn Não Daniel Bryan Jogando as costas de De Sami Zayn Contra Contra a cela ali Que é dura Vem cá Isso Nossa, eu pensei que ele ia cair ali 1 2 E Não Tyler Breeze conseguiu escapar Vem cá Zayn Yes Lock Yes Lock em cima de Sami Zayn Nossa, tá bugado ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Juiz Juiz A contagem Juiz 1 2 And 3 Luke Harper eliminado E agora só tem Daniel Bryan Campeão Intercontinental Sami Zayn E Tyler Breeze Acho que eu sou favorito na match Na minha opinião Gente, vamos voltar pro ring aqui Nossa Olha esse Harry Carolla Que bug senhor Olha isso Galerinha Galerinha do mal Olha isso Que dó do Breeze Ele tá tudo bugado Tá tudo bugado Gente Gente, vocês estão bugados Vocês estão bugados Herker Rana Gente, vamos sair daí Olha isso Mano dos Olha isso galera Ah não, cadê o Running E? Eita Mais um Yes Lock Vai seu juiz Vai seu juiz Vai tapar Vai tapar não Que merda Vai tapar Vai tapar Vai tapar Vai tapar Vai tapar Steps out Tyler Breeze is out Vamos ver se eu vou conseguir tirar os ainda ali Olha isso Não consigo Nossa Senhor do céu Vem pra cá Não, ele reverteu Meu Deus Isso foi muito bugado Mas faz da hora Não, essa luz tá equilibrada Dropkick by Zen Luke Daniel Oh Vem pra cá Calma Ele termina a voltar DDT Não, o semi Zen revertiu Não, você não vai pular Para Vem pra cá Isso Toma querido Ai meu Deus Quero fazer um negócio louco Vamos ver se eu vou conseguir Vem cá Look at that Toma mais um Vamos pra terceira corda Isso Olha o Brian Oh Oh He got it He got it Brian tá morto também And now Daniel Bryan Oh Running knee Vai juiz One Two And No Semizem Semizem And Two and a half Como assim Kid Como assim Como assim Kid Hein Hein Kid Me explica isso Não, ele reverteu Ele reverteu Isso valendo Cinturão Intercontinental Semizem Jogou Daniel Bryan No corner Oh Não, não, não Não, não Não, não Não, não Helova Kick Helova Kick Three Semizem Is the new Intercontinental Champion Então tá aí Abrindo com o novo Campeão Intercontinental Semizem Abrindo a Elimination Chamber Com o novo Campeão Intercontinental Que coisa foda Essa match foi foda O Daniel Bryan Dominou Mas no final Semizem Consegue o Helova Kick E conquista Pela primeira vez Seu cinturão Intercontinental Então é isso Vamos para a nossa próxima match Aqui no Elimination Chamber Pay Per View É um novo dia É um novo dia Sim, sim É um novo dia Tag Team Match Tag Team Match Aqui no Elimination Chamber Open Challenge do New Day Pelos Tag Team Titles Tá aí o Xavier Woods, Big E Kofi Kingston Vamos ver quem vai aparecer nesse Open Challenge Do New Day Olha isso galera Olha que foda Aiden English Simon Gotch The Vogue Vilãs aceitaram o Open Challenge Do New Day Do New Day E é o debut deles aqui no main roster Isso é muito foda Muito foda mesmo Imagina se eles chegam agora E ganham os cinturões de duplas E vão pra Wrestlemania Tag Team Champions Simon Gotch E Andy English Da Vogue Villas Vamos ver a animação toda Na entrada deles Porque é foda pra cacete Então tá aí Da Vogue Villas Versus The New Day Aqui no Elimination Chamber Pay Per View Então tá aí The New Day Kofi Kingston Big E E do outro lado The Vogue Villas Simon Gotch Aiden English Vamos lá Vamos começar com Aiden English E Kofi Kingston Aqui nesse 1x1 match Por enquanto Momentando Porque de fato É um tag team match Uppercut Beautiful uppercut Na cara do Kingston E agora Kingston Se recompondo Puxando Simon Aiden English Pro meio do ring Jogando as costas dele Contra a lona Vamos lá The New Day Que tá com cinturões Há mais de 7 meses Sei lá 8 meses Não lembro direito Se tapa no peito De English E agora Look at that Kingston Levantou O English Pegou ali Neckbreaker Em cima de Aiden English Vamos lá Come on Right hand Mais um Mais um Tá nas cordas O English E agora Jogando Kofi Kingston Pra fora Ele ficou ali No apron O que você vai fazer Hein Aqui ó As cordas Cusão Hein Eu vou pular aqui Não Ah come on Got E agora Got from behind Oh Atomic drop Atacando Kingston Esperto ali Não viu E agora Eita Sai daqui Eita Tá dando uma confusão Aqui Não Sai Sai daqui Bulldog Se fodeu Vamos pro ring Vamos pro ring Vamos pro ring Vamos fazer até com o bundudo Isso Esse Kinks é rápido Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O STO Em cima de Aiden English Sai daí juizão Toma aqui Esse Spear Vem pra cá Oh dropkick Vem pra English Mudando a situação toda Agora esse Big Boot Na cara de Big E Powerhouse do New Day Virou o mesmo ali Agora esse soco na cara também Right Hand Não Big E Shoulder Block Levantou o English Levantou o English E agora não Reverteu ali o English De novo Body Slam Não From Behind DDT Invertido By Big E Toma esse kick Nas costas E o Xavier Só olhando Levantou Um Back Body Slam Peraí Sai daqui Sai de novo Eu batei no meu amigo Agora Complicou a situação Pra você E complicou a situação Para o English German Suplex Não deu certo Reverteu ali Jogou o I E agora DDT By End English E agora a chance dele De fazer a tag Ele faz Coloca Simon Gotch Primeira vez Entrando aqui no ring Nessa match Mas Big E Esperto Tentou o Right Hand Gotch reverteu com Four Arm To The Face Jogou ali Voltou das cordas Big E Ou Back Body Slam Agora em cima de Big E Agora vai forçar o pescoço De I Será que vai dar certo? Será que o Big E Vai escapar? Ou Uh I Consegue escapar? Look at that Backbreaker Mais um Mais um Backbreaker E agora Big E The Big Splash Vai juiz One Two No Gotch in two Come on Sai daqui Toma esse close line Ah ele não viu Gotch Virou ali E agora Simon Gotch Jogando Big E Pra fora do ring Talvez para um double team Vamos ver se vai dar certo isso Eita From a high Não Crossbody Você fica aí Toma esse close line Pra cá Cai juiz Isso é tão legal Fazer a tag de novo Aproveitando o vacilo Dos Val Villains Vem pra cá Vem pra cá Look at Kingston Oh Harry Caruana New The Rocks Vem pra cá Vem pra cá Gotch From a high Back suplex Não Não queria fazer isso Não queria mesmo Vamos ver se ele consegue Vem pra cá Não Wayne English Joga Kof Kingston Contra Luna Da terceira corda Uma brecha Para Simon Gosh Dando esse soco E agora Look at that Tentou suplex Kingston reverteu Girou Submission Slipper Slipper Oh Conseguiu escapar ali Look at that Gosh again Snap suplex Em cima de Kingston Não Vem pra cá Reverteu de novo O Gat Colocou no corner O Kingston Não Kingston Deu big boot Vem pra cá E agora Kingston Monk Flip Da terceira corda Crossbody Vai Escapou ali Look at that Oh S.O.S É agora Big Andy Oh We got it All big Andy Boom We got it Here are your winners And still The WWE Tag Team Champions Kofi Kingston And Big E E com essa vitória New Day Vai para Wrestlemania Como os seus Tag Team Champions Então é isso Vamos para a nossa próxima match Aqui no Elimination Chamber Paperville Tag Team Wrestling Kudos To Everyone I love The following contest Is a Submission Match And it is for The WWE Women's Championship Então está aí Women's Match A desafiante A canadense Natalia E como vocês viram A Lilian falando Avisando Vai ser o Submission Match Onde a Natalia Especialista Então vamos embora Então está aí The Women's Champion Page Eu não lembro Quando ela ganhou Esse cinturão Acho que foi Em torno Sei lá Night of Champions Por aí Eu não lembro direito Mas É a primeira Women's Champion Do nosso universo E mais uma vez Hoje aqui No Elimination Chamber Ela vai defender Seu cinturão Contra a Natalia Numa Submission Match This is my house Será que vai ser Hoje à noite Vamos descobrir Aqui no Elimination Chamber Tenta aí Natalia vs Page Submission Match Aqui no Elimination Chamber Vamos lá Vem pra cá Vem pro Channel Wrestling Aqui A Page conseguiu a vantagem Look at that Com essa joelhada Na barriga Na Natalia O STO Passando a rasteira Na Natalia Começou bem A Page Na vantagem É sempre bom assim Ter uma vantagem Já no início Em cima do seu oponente Mas agora quem tem a vantagem É a Natalia Ela forçou ali Não deixando a Page escapar Mas eventualmente A Page escapou Mas a Natalia Mais uma vez No comando Na segunda vez No comando Nessa match No começo da nossa match E a Page Mais uma vez Segurando o braço Na Natalia Não Calma aí E mais uma vez Passando a rasteira Na Natalia Come on Almost look at that Running clothesline Fez o touch ali Gritou Mas aí A Natalia Veio com tudo E agora Knee to the face Jumping Knee to the face Em cima de Page Girou a mesma Não Jogou pelos ombros Page Revertendo Tome esse form Natalia reverteu Oh Double foot Os joelhos de Page Na perna ali Derrubando a mesa Mas a Page Se levantou Neckbreaker Em cima de Natalia Em cima de Nery Vem pra cá A nossa próxima match Dean Ambrose O Lunatico Versus The Animal O Animal Batista E no nosso main event Da WWE World Heavyweight Championship On the Line Em disputa Você vai ter que defender Seu cinturão Contra cinco outros superstores Então vamos lá Oh look at that Old Page Com esse DDT invertido Come on Vem pra cá From behind Page Double arm Back Suplex Não tem contagem É só submission Vai tentar o submission ali Natalia não deixou Knee to the face Isso daí é pra nocautear A adversária E agora Sentando no braço De Page Essa luta tá equilibrada Tô falando Olha lá E agora Page Snap suplex Agora vai tentar o submission Será que vai conseguir Já de primeira Look at Page Vamos ver Será que a Natalia Vai tapar sim Será que vai Tô sentindo que vai Tô sentindo que vai Já de cara Vamos ver Não Ela consegue escapar Ou a Page Desistiu É aplicar um golpe Mais É complexo Pra ver se a Natalia Consegue Se a Natalia Dá o taps out Ali né Bate contra a lona Desistindo Mas Natalia Não desiste Pelo contrário Ela reverte o golpe De Page Colocou no corner Ali Chutou A Page caiu E agora Oh pisando na mesma Forçando A cara da Page Contra o último Tom Buckle Ali A proteção Mas o que Page Estou desistindo também Vai pro Oh sidewalks lane Natalia reverteu E foi pro Hurricane Runner E agora levantou A Page Para um Suplex E agora Natalia Levantou Soco Close line E agora Leg drop Em cima da campeã Que perdeu a vantagem Look at that Submissions Submissions match Não Page Mais uma vez Sidewalks land Vamos tentar um submission aqui Submission Forçando as costas De Natalia Eita porra Quase que eu já ganho Vamos lá Vamos lá não Natalia escapa Jogando o peixe Não querida Olha o Natalia De novo O que ela vai fazer Colocou a page ali Eita Ela vai dar aquele Para o NDDT Vai né Não Mas o peixe Reverteu Muito bem Peixe Vem pra cá Puxou ali Toma E a page Caiu também Vamos lá Não tem contagem Como eu falei Para vocês A page Sabe disso Tem que aproveitar A vantagem Agora que ela está tendo Nessa match Essa luta está equilibrada Foi para o suplex Fazendo a ponte Vai ser em contagem Porque não tem Obviamente E agora vamos para o submission Puxou para o meio do ring O que que é isso Boston Crabb ali Em cima De Natalia Não Natalia mais uma vez Escapando Jogando o peixe Para longe Natalia não Desiste Não quer perder Essa oportunidade Tentou o Mr. Dropkick Natalia reverteu Agora sim Natalia Para o submission Olha isso Forçando as costas De page Será que vai escapar Será que a page Vai escapar New Women's Champion Não Page escapa Dá um crossbody Mas como eu falei Sem contagem E agora mais um Sidewalk Slam Mas a page caiu Page caiu Vamos lá page Get up Natalia se levantando Page Já está de pé Vem para cá querida Não Natalia reverteu Esperta Veterana E agora All backbreaker Tentou o submission Provavelmente Page não deixou Arm drag E agora Essa cabeçada Vamos lá Submission Nossa Não Ela reverteu E agora Natalia Vai para o sharpshooter Complicou 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 Para a page Complicou Complicou Mas a page Escapou A page Consegue escapar Mais uma vez Submission Olha isso Olha isso Natalia Não Page Mais uma vez Escapando A situação está feia Para a page Toma A page caiu Mais uma vez Está difícil Para a page Ela sabe Que está complicada Mas ela não vai desistir Vamos lá page Get up Natalia Get up Page The page Turn Agora acho que acabou Page tap out Page tap out Look at that PTO PTO time Vai tapar Vai tapar Steps out Tá pedindo Tá pedindo Tá pedindo Pediu Page wins Page com essa vitória Suada Em cima Da Natalia Vai para Wrestlemania Sai do Elimination Chamber Women's Champion Então é isso Vamos para a próxima Match Aqui no Elimination Chamber É o Deja Que é Deja Que é nossa penúltima luta, começando com o lunático, Dean Ambrose e do outro lado, The Animal e atingindo a chuva, da Washington DC, com 278 lbs, The Animal Batista The Animal Batista!! esses dois foram os últimos no Rumble Match por isso que estamos tendo essa rivalidade O Batista ficou meio chateado que o Ambrose eliminou ele E com isso o próprio Ambrose ganhou o Royal Rumble Match E nesses Raws que está acontecendo agora O Batista vem atacando o Ambrose Aconteceu a civilidade O Ambrose conseguiu a vantagem no último Monday Night Raw Como vocês viram, o Miz deixou o Batista e tudo mais E por isso, estamos tendo essa match aqui no Elimination Chamber The Ambrose vs Batista Vamos ver quem eu vou controlar nessa match aqui The Ambrose Então vamos lá com o Ambrose vs The Animal Batista Chain Wrestling aqui, vamos ver quem vai ganhar Quem ganhou a vantagem foi o Batista Fez uma pressão básica, como sempre Mais uma em cima de Ambrose Como eu falei, o The Ambrose conseguiu um pinfall em cima do Batista No último Monday Night Raw O Miz não estava gostando muito daquela match E resolveu sair Ele é o WWE Champion, pode fazer isso né Mas o Batista não gostou nada E agora The Ambrose Puxando o braço de Batista Fazendo a pressão na mão, no braço em si Pelas costas Agora o Batista que está fazendo essa mesma pressão Oh, pressionou mais ainda Mais uma vez Come on The Animal Come on Batista Oh, e mais uma vez Para finalizar esse Chain Wrestling E agora o Batista jogou ali e voltou Oh, toma Ways of Change De alguém que eu não posso comentar o nome Que não faz mais parte da companhia Foi um slam né E agora Não, look at that O Batista jogando Ambrose para fora do ring Batista, por que você não fez isso no Royal Rumble? Você ia ter ganho a match E agora a Ambrose Reverteu esse chute, escapou Agora from behind, back suplex Em cima de Batista Ambrose que vai participar do main event Da Wrestlemania Valendo o cinturão máximo Da WWE World Heavyweight Championship Que vai ser decidido Quem vai sair campeão hoje à noite No nosso main event A match em seguida O Miz vai ter que defender seu cinturão Contra cinco superstars Numa Elimination Chamber match E agora DDT by Ambrose Tem que voltar para o ringue É em sete já Batista volta Essa luta está equilibrada Ambrose com socos Chops Mais um soco E agora mais um chop que não deu certo Batista reverteu Right hand na cara de Ambrose Puxou para o meio do ringue E agora esse Backbreaker em cima de Ambrose O Nático E agora jogando a cabeça De Ambrose contra a Ona Mostrando a sua raiva por Ambrose Vamos lá para a contagem Não Ambrose em 1 Batista está com uma leve vantagem ali O que foi cara? Hein? Um encarando o outro Toma esse chop Tentou a cabeçada Ele deu um serial knee jawbreaker Ambrose reverteu Voltou ali Neckbreaker em cima de Batista E agora Ambrose indo para a segunda corda ali Oh Oh Acertou o juiz junto Cacete Vem para cá Vai tentar o Batista bomb Não deu certo Oh Face buster De novo Batista vai para a contagem Não Ambrose em 1 De novo Vem para cá Não sai Look at Ambrose Oh Spine Buster Get up Get up Lembrando que o nosso próximo pay per view Wrestlemania Galera Muito foda isso E agora não Pera Não buga não E agora Ambrose Não Batista For Arm Ambrose voltou Vai ser juiz Acabou 1 2 E não Batista 2 e a half Ambrose não acredita É difícil manter o animal Tanto tempo All no chão Assim Sem Spear Sem Spear Oh isso Crossbody Vai juiz 1 2 Não de novo Batista escapando Come on querido Stay down Não Merda 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 Ah não All neckbreaker Agora Batista deixou De ombros ali Agora na cara de Ambrose Come on Não Vamos perder não Vamos perder não Vamos perder não Vamos escapar Vamos escapar Isso Ambrose escapou ali Vem pra cá Batistão Vem pra cá Double Arm Oh Face Buster Calma Precisa descansar Vamos lá Essa luta está equilibrada Como eu falei pra vocês Batista se levantando ali Clothesline by Ambrose Vamos lá Terceira corda Vem pra cá Batista Levanta Levanta The Animal Vai filho Vem pra cá Ele não vem correndo não Ah merda Ele vem correndo Que bosta Ele já está com o finisher Isso não é bom E agora focando na cara de Ambrose Come on O que ele está pensando Não Ambrose reverteu Voltou Cabeçada By Dean Ambrose Come on Vamos lá Toma esse soco Mais esse soco Vamos lá Mais um Larry Clothesline Vamos ver Na cara de Ambrose Voltou Clothesline Come on Agora eu vou dar um elbow aqui Come on Vamos ver o que vai acontecer Oh a merda Spear by Batista No ar velho Olha isso It's over One Two And No The Ambrose And two and a half Batista fica puto ali Mas foi né Oh look at that Batista Jogou no corner Não Na sua cara Filho Na sua cara Ah não Merda 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 Oh jogo bugado Agora pressãozinha Na cara de Ambrose Ambrose Rapidamente escapou Ali jawbreaker Será o jawbreaker Vem pra cá Ah não Merda Não Ambrose escapou Fora amarrar Toma Vem pra cá Queridão Vem pra cá Ah não Ele reverteu de novo Reverte também Vem Vamos colocar ele na terceira corda Vamos lá Toma Toma Vem pra cá No que Ambrose O que ele tá pensando O Lunático O Double Arms Ou Butterfly Superplex Lunático Is far up Vamos lá Agora esse Album no peito De Batista Calma Get up Get up Toma Toma Agora vem pra cá Isso Toma na cara Toma na cara Viado Agora Só pra finalizar Vem pra cá Vamos dar um Batista Bomb nele Não Ele reverteu DDT DDT mais Ambrose Ou no joelho No joelho Agora vem Ah ele reverteu de novo Que viado Ah não Spear Spear Oh Escapei Vamos lá Ambrose Não desiste Querido Não Sem Batista Bomb Querido Sem Batista Bomb Sem Batista Bomb Ah não Ah não Ah não Me fudi Ah me fudi Legal Não ele vai dar o submission Ah não não deu Graças a Deus Ele tá sem Ele tá sem Signatura pra isso Ai obrigado senhor Reverte Volta Volta pra mim Ah não Batista Ah não Para viado Não Reverte Reverte Isso Chega Vai Stamina Volta Vem pra cá Isso Ambrose Dirty Nossa O Ambrose caiu Velho O Ambrose caiu Mano Vira aí pra mim Batista Vai juiz One Two And No Batista And two And a half Meu Deus Como assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem pra cá Isso Agora sim Powerbomb Ah porque eu tinha enganado a signatura Mas tudo bem Vem pra cá Não inverte Vem Isso De novo pela terceira vez Larry Clothesline E agora Dino Ambrose O segundo Dirty Dirty Vai juiz One Two And Three Dino Ambrose wins Olha isso Não gosta do outro mesmo Mas a vitória É de Dean Ambrose Aqui No Elimination Chamber Então é isso Vamos para o nosso main event da noite Breaking news galera Acabamos receber pelo menos só o áudio Até o momento Do Da surra que o Rollins tomou no backstage A gente não sabe quem foi Mas o Rollins de fato Apanhou E agora a gente vai escutar então Na íntegra pra vocês Acabamos E como vocês viram, não dá pra saber muita coisa, só dá pra saber que o Rollins, pelo visto, tu apanhou. Eu escutei um pouquinho da voz do Reigns, do Roman Reigns, eu não sei o que tá acontecendo, mas tá confirmado que o Rollins não vai participar do Elimination Chamber Match valendo o cinturão da WWE, deixando o spot livre para alguns superstores. Então é isso. Então tá aí, olha só galera, não tem Rollins, mas tem Samoa Joe nesse Elimination Chamber Match valendo o cinturão máximo da WWE. O Miz tá defendendo o cinturão contra Kevin Owens, Samoa Joe, Zack Ryder, Chris Jericho e o ex-campeão AJ Styles. Começamos com Samoa Joe e o Kevin Owens running some time em cima de Samoa Joe fazendo seu debut aqui no Man Roster. É engraçado porque no último Elimination Chamber quem fez seu debut foi o Kevin Owens e hoje ele tá lutando contra o cara que tá fazendo debut, Samoa Joe. Tomara que a gente não tenha bugs dessa vez, né, porque o Sami Zayn bugou de uma forma e mesmo assim se tornou um novo campeão intercontinental. Será que a gente vai ter um novo WWE Champion? Será que vai ser o Miz? Não sei. O terceiro já vai entrar ali pro submission vai o Kevin Owens. Vamos lá, vamos ver quem vai ser o terceiro a entrar. É o Zack Ryder, o Zack Ryder conseguiu a vitória em cima do Vayner pra classificar pra essa match. Muito interessante, eu acho que é o underdog dessa match, né. Quem você não aposta numa match dessa é o Zack Ryder, mas vamos ver. Vamos ver se ele sai campeão máximo aqui da WWE. E agora Ryder já foi pro roll-up. Won. Nossa, olha esse sem-tomb do Kevin Owens. Nossa, do Kevin Owens não, do Samoa. O Samoa não quer saber, quer bater mesmo, ó lá. Agora foi pro summation Samoa Joe em cima de Kevin Owens. Vai tapar aí o Owens. Vamos ver não. Não mesmo. Lembrando que o nosso próximo pay-per-view, a tão aguardada Wrestlemania. O planning Zack Ryder contra o aço ali, né. O Steel do Elimination Chamber, que dói muito mais, né, que uma lona confortável. Meu Deus. Agora o Double Team de Samoa Joe e Kevin Owens. Entrando em quarto, AJ Styles da Phenomenal. Já foi pra cima de Owens. Owens reverteu. Vai bugar de novo, galera. Vai bugar de novo. Tô sentindo. E Ryder pra cima de Samoa Joe. Neckbreaker. E agora Neck to the Face. Galera, vamos pra dentro do ringue? Vamos. Vai bugar, ó lá. Se liga. Vai bugar. Bugou. Bugou. Isso. Joga pra dentro do ringue. E agora o Samoa Joe e Zack Ryder, AJ Styles e Kevin Owens. Ryder girou o Samoa Joe from behind. Ou será o Powerbomb. Samoa Joe, o former NXT Champion. Vai tentar a contagem, Ryder. Não, Samoa Joe and 2. Vamos lá, ainda temos Chris Jericho, Stupid Idiot. E o The Awesome One, da WWE Champion, The Miz. Vamos ver quem vai ser o próximo a entrar. Participante de número 5 vai ser o Y2J Chris Jericho. Que sorte do Miz. E agora é o Bro em cima de Samoa Joe. E agora no Submission. O Chris Jericho de boa ali. E agora o Kevin Owens jogando AJ pra dentro do ringue. Zack Ryder aplicando esse neck breaker em cima de Chris Jericho. Nossa, e o Kevin Owens jogou o Samoa Joe pra fora do ringue. E agora, olha lá. Kill switch em cima de Chris Jericho. Preliminal mesmo que acabou de entrar. 1, 2, não. E 2, vamos lá. Ryder puxou. Jericho pro meio do ringue. Leg drop. Tem a contagem. JJ em cima de Kevin Owens. Conseguiu o kick out. E agora, chave de pernas em cima de Kevin Owens. Que só tá apanhando essa net. Ajoelhado na barriga do Ryder. E agora vai entrar. The WWE World Heavyweight Champion. The Miz. Olha lá. Tinha todo fodão ali. Oh, o Rolf Ryder. Opa, opa. Meu Deus. Corre, Miz. Corre, Miz. Samoa Joe já foi pra cima do Miz. Vamos fugir aqui. O Miz tacou a proteção no braço. Não, 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 não. Volta pro ringue. O Miz escapando ali. Vem cá, então. Vem pra... Toma esse close line. Já foi pro 10. Presta Samoa Joe em cima de Miz. Power bomb by Jericho. E não, Samoa Joe. Não, o Miz reverteu ali. Toma. Tem um motivo porque ele é WWE Champion, né? Toma, Big Boot. E agora mais um Big Boot. E eles bugaram ali. Ai, meu Deus. Esse jogo é cheio de bug. Olha isso, olha isso. Posso, Miz em cima de Miz. Isso que estraga o jogo, galera. Bugs desse tipo. Vem pra cá, Miz. Levantou Samoa Joe. Face first. Olha isso, galera. Vamos tirar ele do bug ali. Tá feio isso. Oh. Chega. Chega. O Kevin Owens é o bugado da vez. Foi o Samizem, agora o Kevin Owens. E o Miz foi pra cima do AJ Styles. O cara que ele fez o cash. Nossa, olha o Owens, gente. Olha o Owens, todo bugado. Toma esse close line. Vem pra cá. Miz. Oh. Nossa. Backbreaker. E neckbreaker. Vintage da Miz. E foi o Samoa Joe que foi pra contagem. Vem pra cá, Owens. Vem pra cá. Look at that, Miz. Em cima de Owens. Big boot. Não. Kevin Owens from behind. Não. Também. Miz reverteu. Tentou rock battle. Kevin Owens reverteu. Todo mundo dentro do ringue. Não. Sem powerbomb em mim, galera. Não. Não. Isso. Miz. Running Bulldog. Zack Ryder colocando o Chris Jericho na terceira corda. Vai tentar o Hercurana. Ao mesmo tempo. Oh. German suplex em cima de AJ Styles. Tentou a contagem, mas Styles kick soa ali. Zéu Kekaut. Levantou os ombros. Miz colocando o Kevin Owens na segunda corda. Na terceira, na verdade. Kevin Owens reverteu. Oh. Cannonball na terceira corda. Complicou ali pro Miz. Talvez vai tentar o Papa Powerbomb. Não. Toma esse neckbreaker. Não ficou esperto. Luke e Miz. Não. Ia tentar roll up. Kevin Owens reverteu. Aplicou. Um DDT. Miz novamente. Focando na perna. De Owens. Eita. Luke e Samoa Joe. Agora a Miz. Nossa, o Miz tá sem estamina. Fodeu. Não. Não. Miz de novo. Meu Deus. Olha o Ryder. Tá apanhando lindamente ali. Mas não tapou. Vai tentar a contagem, o Ryder. O Jericho. Roll up by Miz. One. Two. No. Oh, o Zack Ryder tá eliminado. Juiz. Era pro Miz ter sido eliminado agora. Não. Mas o Miz escapou. Não, galera. Para aí. Você ainda botou em mim não. Tá louco. Para com isso. Oh. E essa match. Samoa Joe versus... Versus AJ Styles. Look at that. Oh. Muscle Buster. Look at Miz. Backbreaker and... Neckbreaker. Vem pra cá. Vem pra cá, Miz. Skull Crushing Finale. Vamos lá. Vamos tentar a contagem. Vai, seu juiz. Will it be one, two, and three. Nooo. Ele kick saw the Skull Crushing Finale. O finisher do campeão. Toma. No. Look at that. Samoa Joe. Mas from behind. AJ. Oh. Ele tentou o Styles Clash. Não deu certo. Pop a Powerbomb. One. Two. And three. Chris Jericho eliminado by Owens. E o Miz só olhando ali. E agora, look at that. Na terceira corda. Neckbreaker by Styles. Vem cá, então. Vem cá, então. Não. Bulldog. Look at that. One. Two. And no. De novo. Samoa Joe kickstando ali. Miz jogando. Kevin Owens contra Lona. Miz e Owens. Samoa Joe e AJ Styles. Big Bolt by the Miz. Jogou no corner. Running close line. Agora focando na perna ali. Come on. Get up. Get up. Backbreaker. Neckbreaker. Vintage da Miz. Mais uma vez. Eliminaram o Samoa Joe. Só tem o Kevin Owens. Eita, eita. Ou conseguiu escapar. Kevin Owens, AJ Styles do WWE Champion. Da Miz. Ou form no Miz. Miz reverteu também. Toma. Vem pra cá. Não, ele reverteu. Ele reverteu. O Kevin Owens sobe observando ali. Eita, jogou no Kevin Owens. E agora Kevin Owens. Puxou ali o Miz. Oh, toma. Brain Buster. É tipo de um Brain Buster. E agora os dois batendo no Miz. Não. Acho que não. Package Power Bomb. E agora vai pra terceira corda. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Vai Kevin Owens. O que ele vai tentar? Oh. Mão solta. Vai. One. Two. And. Não. Olha o que que so. Meu Deus. Vamos bater nele Owens. Vem pra cá Owens. Vem. 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 Double Team. Oh. O que que foi isso? Eu vou tentar a contagem. Foda-se. Vai Juiz. One. Two. And. Não. De novo. Meu Deus. Meu Deus. Eita. Owens. Pop a Power Bomb no Miz. One. Two. One. No. Miss. Como assim? Como assim? O Miz. Que que sou de um Pop a Power Bomb. Não dá pra confiar no Owens. Essa match tá ficando mais interessante ainda. É o bom na cara. O Styles não consegue. Tem um ritmo de luta bom. E agora os dois. Back suplex. Vamos lá. Me só olhando mais uma vez. Eita. Eu não. Eu não. Oh. Querido. Vai bater nele. E agora. Eita. Styles. No Styles. Clash. One. Two. And. Three. Vem pra cá. Look at Miz. Na oportunidade. Na malandragem. Miz. Backbreaker. E neckbreaker. E agora Miz. Oh. Rockbottle. Get up. Get up. Miz. From behind. Skull crushing. Finality. Vamos lá. Vai juiz. He's over. One. Two. Não, não, não. Miz não quer terminar assim. Get up. Get up. Você vai tapar, cara. Você vai tapar pra mim. Você vai tapar pra mim. Não. Não. Ele reverteu. Miz devia ter encerrado naquela hora. Suplex by AJ Styles. Vai pra contagem. Miz escapou. Mas tá em disputa o cinturão ainda. O Styles pode ganhar pela segunda vez o cinturão. O que o Styles tá pensando? Oh. E agora dando socos na cara de Miz. Ele não gosta do Miz. O Miz vem atacando ele durante as semanas. Reverteu. Big boot. E agora o Miz. Complicou pro Styles. The finger for leg lock. Vamos lá. Será que vai tapar assim? Styles? Será que vai tapar? Será que vai tapar pro Miz? Oh. He steps out. Miz wins. Então tá aí a vitória de The Miz se mantendo o WWE World Heavyweight Champion. Fazendo o AJ Styles steps out. Então tá aí a vitória de Miz. Miz comemorando a sua vitória no Elimination Chamber. Fazendo o AJ Styles steps out. Eu já falei isso pra vocês. E no main event da WrestleMania queridos. Vai ser foda. Vai ser muito foda. And I have to say that one ranks right up there with the arrogant smug. Look at Miz. It's still the WWE World Heavyweight Champion. What the fuck? Ambrose. Ambrose. There it is. Então tá aí o Dean Ambrose com o cinturão aplicando o There it is do The Miz. Ele não é o WWE World Heavyweight Champion ainda. Mas pode acontecer na WrestleMania. No main event. The Miz defendendo seu cinturão contra o Lunático. Dean Ambrose. Ele é o Manage que tá ficando. Ele é o Manage Chamber. Tá ficando por aqui. Like favorito pra ajudar. A divulgação desse vídeo. Pra deixar o Blank feliz. Pra estar de continuar aplicando a continuar. Então é isso. Um abraço pra vocês. E falou. E falou.